E aí, tá acabando, mas tá dormindo cá, pra quem não conhece, esse aqui é o Magnão da Caote, esse aparelho tá muito do país, né, esse aqui é o Caote, é o Magnão, beleza? E o meu amigo aqui, tá aí, né? Então aí, ótimo ano de pra vocês, tudo bem com vocês aí, mais uma dúvida, eee! Obrigado pela presença aí, mais uma flashback total, number 6, a 6ª emissão, mas também seja a 5ª, 4ª, não lembro, eu já tô, ah, é quase 4ª na família já, é a 7ª, eu queria agradecer a todas as pessoas, obrigado também ao Instagram, deixaram 97 na rua, que ele, pessoal, que também segue pelo Jazz Bastard, Transamérica, toda essa galera que curte, não só na Cris, ouve música, all around the world, todas essas músicas que fazem ver o seu coração, façam barulho, também profissional, funk games, hot dance, toda essa galera que tá aí fazendo esse, essa história pra vocês hoje, favor, uma salva de palmas pra todos os... A bom pessoa? A BF Brothers, faz paluninho também pra BF Brothers! Faz paluninho pra DJ aqui! Faz paluninho pra DJ que é pra Clown! A BF Brothers e a BF Brothers! Faz paluninho pra DJ que é pra Cécile 97 e também Ensinar do da 105! Hoje a festa vai ter a 5ª da mulher sem parar! Olha só, vou começar a noite bem devagarinho, vou colocar uma coisa nanógo. Anógo, Anógo, Anógo! Tão da manhã, vou tocar essa peça com a minha época! Tá? Você quer ouvir? Eu não vou ouvir na minha escola Eu não vou ouvir uma música aqui Eu tenho cinco Pode ser? Eu vou fazer um caneta Aí você vai fazer Eu faço um dá Pode ser? Vamos lá Pensar na minha edição Eu vou fazer um caneta Eu vou fazer um caneta Eu mando também Vem todo mundo pra prisa Tudo bem com vocês? Um beijo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL